E 20 mulheres da Polícia Nacional saíram às ruas para uma operação especial de proximidade. O projeto Nós Acreditamos pretende celebrar o Mês da Mulher e, por isso, esta operação que consistiu sobretudo na sensibilização dos condutores, homens e mulheres, para serem mais tolerantes no dia a dia, nas relações conjugais, mas também nas de amizade. A operação de efetivos femininos da Polícia Nacional apanhou os condutores de surpresa porque tratou-se de uma abordagem bem diferente do habitual. O senhor não está ali para sensibilizar todo homem, manhã e dia, de mulher caboverdiana. Em vez de não fazer no documento, não dar multa, não está naquela vertente social e incentiva o homem para que todo homem trata a mulher com carinho. Traz as mensagens de stop, eu tomo aquela flor ali, coisa que não está pedindo, é para eu tratar a mulher com carinho, filhos também, também para educar meninos na casa. Para morrer, muitas vezes, aquela violência ali está acontecendo, desde cedo, na educação de nossos filhos, que não está falando, mulher pode querer, homem pode querer, mulher pode querer, homem pode querer. Então, ele é lá que está vendo violência. Foi elaborado um programa com várias atividades que têm sido desenvolvidas ao longo deste mês e esta terça-feira pretendeu-se com esta operação de policiamento de proximidade e visibilidade sensibilizar com mensagens, sobretudo dirigidas a homens, tendo em conta os casos de VBG que têm acontecido nos últimos tempos. Quando chega perto de sociedade, como forma de ser mais próximo, polícia e cidadão, e também sensibiliza pessoas sobre importância de ex-dia, tanto homens como mulher, sobre importância de ex-dia, ofereces um flor com mensagem naquele flor também. Quando demonstra, quando comemora a nossa data e sensibiliza que as pessoas também possam estar mais atentas. Em cada flor, uma mensagem diferente, todas elas com o mesmo objetivo, que é pôr um basta nas questões de violência baseada no género. Esta operação especial abenhou os condutores surpresa, mas preparados, mostraram-se com tudo que estão conscientes, mas não contentes com o problema de VBG. Ele é uma coisa que nós devemos fazer sempre, sempre, para não consciencializar a nossa população, para morrer de nós, é uma população, se matar a flor, é uma população machista. Já nunca está criando a mulher por idade, nunca está por coração, em cima de mulher, você quer crer quem ele é, nós, é aquilo que nós não temos na cabeça. Aquele coisa ali é bom, é bom demais. É invita a violência. É invita a violência, exatamente. Então, nós ali, oferecem aquele flor ali, em símbolo de paz, amor e carinho, principalmente para a mulher, quase o dia 27, mas todo dia de nós vira, está bom? Exatamente, porque a gente tem que ser um dia, todo dia tem que ser igual, e um bom dia para nós todos. Esta operação de policiamento foi mais uma das muitas iniciativas dos efetivos femininos para celebrar o Dia da Mulher Cabo-Verdiana. O ponto alto do programa das comemorações será amanhã, dia 27 de março, com uma marcha no platô.